Música A Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda promoveu a primeira jornada de enfermagem em terapia intensiva através do Hospital Munirrafu. O evento foi direcionado aos profissionais e acadêmicos da área. A jornada surgiu com a nova enfermeira contratada, a Ellen, que é a nova gerente de enfermagem do hospital e ela é muito voltada para de ensino, de metodologia, de aula. Com isso a gente vai direcionando com novas ideias. Na questão da pesquisa, do ensino, tudo que for para melhorar, capacitar os funcionários, a gente está aberto. Então a gente fica muito contente com a ideia do próprio pessoal, dos próprios funcionários do hospital trazerem essas ideias, a gente com certeza não vai ser a primeira, vai ser a primeira de muitas. Além de apresentar experiências e mostrar o trabalho realizado pela instituição, a primeira jornada de enfermagem proporcionou conhecimentos técnicos aos participantes. O tema abordado foi o dimensionamento da equipe de enfermagem segundo a escala TIS 28. É um instrumento hoje utilizado dentro da unidade de terapia intensiva, seguindo as regras da RDC 7, que normatiza as ações de enfermagem dentro dessas unidades, que formaliza todo o processo de atendimento. O objetivo desse tema e trazer isso para o acadêmico é mostrar a ele como fazer uma boa gestão da assistência que vai ser prestada junto à sua equipe, baseada exatamente nesse norteador. Hoje nós vamos estar abordando a inserção do catete arterial e a monitorização do paciente, da pressão arterial desse paciente, que é uma forma muito importante na avaliação mesmo para condutas médicas, clínicas médicas, dentro de um paciente crítico, dentro de uma unidade crítica, um paciente que tem uma estabilidade hemodinâmica, ele necessita mesmo dessa avaliação mais rápida, essa pressão arterial, para que venha a ser tomada uma decisão mais precisa dentro do que a gente espera na avaliação mesmo desse paciente. A realização do evento confirmou o apoio e o incentivo à educação dos profissionais, visando um cuidado mais humanizado e de qualidade. Como valor da enfermagem, a gente acredita aqui nesse hospital que a educação é primordial para a gente melhorar a assistência daquele cliente que está internado, daquele doente que sofre e sem mostrar isso, sem educar nos nossos profissionais, a gente não acredita em conseguir, a gente acha que não aconteça. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto